O que é o programa Tempero? Olá meu amigo, olá minha amiga, estamos iniciando mais um programa Tempero, desta vez tendo a grata satisfação de um evento nosso da TV Naipi Edson, aqui em Cascavel, reunindo muitas agências, muita gente que pensa propaganda, comemorando o dia do mídia, mas principalmente você como diretor geral dessa TV que faz acontecer, que é ícone nacional em ganho em cima da concorrência maior, sabe, você está de parabéns, quantos anos você está à frente da TV Edson? Hoje, no meio de comunicação, já estou há 32 anos, né João? Então de televisão você entende? Entendo, eu só sei fazer isso E faz tão bem feito, que eu não tenho que puxar o saco, mas quando o Tribuna da Massa consegue ganhar disparado da concorrente número 1 no Brasil todo um ícone, é uma satisfação para você como diretor geral? João, o primeiro é, eu sou fã de Cascavel, eu adoro estar nessa cidade e a gente percebe que cada dia está mais bonita, né? Verdade, verdade Está linda E segundo também, a gente está homenageando hoje o mídia, a gente não tem como deixar isso pessoal no esquecimento, porque são ferramentas super importantes para o nosso negócio Ou seja, o mídia é a pessoa que entende do negócio, é ele que vai saber identificar onde está o público dele e saber melhor usar o investimento do cliente Em relação a nossas programação, SBT, hoje nós somos um case de sucesso do Brasil hoje, porque nós somos a única emissora que bate na concorrência no local Então isso para a gente é gratificante, é claro que a gente tem trabalhado todos os dias, constante, desenvolvendo, criando Temos muitas ferramentas, ou seja, a gente tem pouco dinheiro, mas a gente tem muita vontade de trabalhar Falou tudo, falou tudo, então vamos fazer o seguinte Ah, mas a pergunta que não quer calar, nós estávamos conversando, falamos, João, vamos vir mais vezes aqui, mas vamos fazer um campeonato de risoto Você atrás da cozinha, eu atrás da cozinha, o Omar que cozinha bem, vamos pegar uma turma para oferecer para os nossos clientes a oportunidade de comer a nossa comida João, aí a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer um cadastramento, quem vai comer a nossa comida, né João? Vamos entregar a senha aí, vamos ver quem vai vir Por que bomba, né? Porque comida boa e amor no coração e boas atitudes, bomba o negócio Eu sempre falo, você já escutou essa frase, né? É claro que a culinária hoje é um dos negócios hoje que atrai e une pessoas, né? Isso mesmo E eu sempre falo que mulher, quando for casar, ela não pode casar com homem bonito Porque a beleza passa, a fome nunca Ah, então tem que casar com o cozinheiro Claro, é Então faz o seguinte, vamos continuar com o nosso programa, porque aqui nós continuamos em excelente companhia com essa fera, nosso diretor-geral Meu amigo, minha amiga, depois de conversar com o Edson Gagliano, que é o diretor-geral, sabe que a gente tem que pedir bênção, né Tiago? Mas vocês são parceiros do programa Pitadas do Tempero, da Rede Massa toda Com a agência que vocês têm, a M2, umas feras jovens trabalhando, a esposa trabalhando Puxa vida, Tiago, coisa boa, presentes de Deus, né meu irmão? Ah, com certeza, cara, não podia pedir nada melhor que isso Tem uma equipe maravilhosa, tem dado tudo certo lá na agência Essa parceria com vocês tem rendido bons frutos aí pra agência, pros nossos clientes Tem sido muito bom Viu, hoje você comanda a agência, comanda a casa, casa nova Deu tudo certo a mudança? Tudo certo E comanda essa turma aí tão pequenininha, mas pulso de ouro, pulso firme Com certeza, o pessoal aqui é nota 10 É tranquilo pra comandar Lidar com homem não é fácil, né? É, e eu tenho a maioria lá, né? É Nós somos em duas mulheres, e o restante os homens, mas tá tudo tranquilo Viu, então é o seguinte, se precisar de agência, M2 é indicação Com certeza Dois com Fechou Olhe pro céu Veja o que te faz bem Que aqui embaixo a gente vive com o que se tem E agora eu vou convidar você pra nós fazermos uma visita na Clínica Conceito em Foz do Iguaçu No Centro Dontológico Conceito você pode fazer seu implante dentário sem dor e sem desconforto O implante é totalmente planejado com a máxima precisão, tornando a sua recuperação muito mais rápida E com resultado excelente E ainda, a Conceito oferece a mais renomada técnica em lentes de contato dental de alta qualidade e ao seu alcance Confie em quem há mais de 10 anos conta com a experiência e dedicação em implante dentário e lentes de contato dental O Centro Dontológico Conceito te aguarda para realizar seu sonho Venha para melhor, venha para Conceito Prestou atenção no endereço, no telefone da Clínica Conceito? Então vamos continuar o nosso giro com as agências de publicidade do Oeste do Oeste do Paraná Meu amigo, minha amiga Valério, você está bem acompanhado, como é que é o nome da patrona? Patronaína Vocês dois trabalham pra caramba em cima de uma marca que é uma agência que está fazendo acontecer, a Gemini A Gemini comunicação, então, a Gemini vem com uma proposta diferenciada, né? Porque a gente trabalha leve, somos dois geminianos e a gente acaba duplicando as coisas dentro da agência Então nós dois acabamos fazendo o trabalho de muitos ali e vale a pena, uma estrada bem legal A Carmen com a Yang que sempre cuidando da gaúcha e muito mais E muito mais, agora mais ainda, inclusive Olha, Andressa, você está ancorada só com um anjo aqui nessa mesa, sabe? E você está numa nova empreitada, saiu da mídia e passou por uma nova empreitada Isso, diretora de marketing do grupo Arabili É um novo desafio, mas contando com toda a equipe Coisa de Deus? Coisa de Deus, pô Mídia nada, né? Só assiste Poxa, então vamos fazer o seguinte, vamos continuar com o nosso giro que só tem gente boa aqui Olha, eu estou no meio de duas grandes agências, olha aí A Mude, a Mude do Ivante Velhas, velhas agências Velhas, mas grandes, olha aqui o tamanho Ei, Luma, hein, Águia Cinzenta Águia Cinzenta Viu? E vocês atendem sempre com o maior carinho do mundo pessoal Mas vocês continuam crescendo desse jeito Daqui a pouco eu não consigo entrevistar vocês Agora a gente só está crescendo para os lados Ah, então está feito Então é o seguinte, vamos continuar o nosso giro que aqui só tem gente boa Olha, Clemilson Você que é um parceiro da Rede Massa Parceiro do programa Pitadas do Tempero e do Tempero Sabe? Um baita de um anfitrião Porque nós somos lá, você me levou lá em Toledo Que delícia de jantar, hein, rapaz? Delícia, está na hora de repetir O Vanderlei matou a pau Matou a pau o Vanderlei E eu fiquei, esse pessoal aqui, são tudo ricos e milionários da ING Da Progetec, aqui nós estamos com o nosso amigo Jefferson E o Claudemir da Progetec Construção Civil E eu perguntei para eles, estão ricos e milionários já E eles aqui falaram, não, é porque tá O rico sempre nega rapidinho, sabia? Mas se alguém quiser fazer alguma casa ou algum prédio É só falar com vocês É só falar com a gente Nós estamos no mercado há dois anos já com o escritório, né? A Nem Nosso escritório se situa ali na rua São Paulo 329 Progetec E Nilson, então quando nós fomos lá ao Vanderlei Ele não vai mais, nós vamos fazer a janta pra ele Agora nós devemos, agora nós devemos, né? Puxa Como ele nos recebeu lá, agora nós tivemos que receber E eu levei a minha patroa, você levou a sua patroa Eu levei, né, a Lilian E eu fiquei bem na porta do barzinho Toda vez que saía eu pegava Toda vez que entrava eu pegava o final O João é um cara muito estratégico, viu? Porque ele fica na entrada e na saída O que mais comeu? Ele abastece na saída e na volta Então, é muito esperto É o chefe, né? É o chefe Então faz o seguinte Vamos continuar com esse giro aqui Mas aqui nós estamos em excelente companhia com essa turma Agora é a hora de nós fazermos uma visita no Super Baço Vamos lá Meu amigão, minha amigona Eu estou aqui no Super Barra Sul Conversando com o Marcos Júnior Marcos, poxa, você é formado em veterinária Sabe, um lutador pra cuidar da responsabilidade técnica do supermercado Mas a sua irmã também estudou pra trabalhar Exatamente Ela é formada em administração E tá aí fazendo uma faculdade de psicologia Pra trabalhar no supermercado aí Junto com a gente E tem o Calian que é formado em tecnologia da informação Além do Barcos e a Juliana que é teu pai e tua mãe Que ajudam a trabalhar também, né? Exatamente E olha só, muitas ofertas Que é o atrativo principal Além de todos os produtos que vocês têm, milhares Mas o açougue que você toma conta de pertinho Tem muitas ofertas Exatamente Vamos lá pras promoções agora Que o João vai mandar pra nós aí Nós temos a carne bovina alcatra com osso A R$ 16,99 Tem também a bisteca simples A R$ 14,49 A costela bovina A R$ 9,49 A linguiça toscana frimeza A R$ 8,99 A cerveja Skol 300ml litrinho A R$ 1,49 Refrigerante Guaraná 2 litros A R$ 3,99 Prime Rib A R$ 32,90 Short Rib A R$ 25,90 E o Tibone A R$ 25,99 Tudo precoce e angus Repetindo Nós temos a carne bovina alcatra com osso A R$ 16,99 Tem também a bisteca simples Simples a R$ 14,49 A costela bovina a R$ 9,49 A linguiça toscana frimeza a R$ 8,99 A cerveja Skol 300ml litrinho a R$ 1,49 Refrigerante Guaraná 2 litros a R$ 3,99 Prime Rib A R$ 32,90 Short Rib A R$ 25,90 E o Tibone A R$ 25,99 Tudo precoce e angus Não adianta nada se não tiver o endereço Marquinho, como é que é o endereço? O endereço é Rua André Galaface Número 297 No bairro Nova Cidade E de segunda a sexta-feira Funciona das 8 da manhã Às 8 da noite Às 8 da noite, exatamente Sábado tem o diferencial Tem o diferencial A gente trabalha das 8 da manhã Até as 8 e meia da noite E domingo? Das 8 da manhã Ao meio dia Prestou atenção nas ofertas? Mas vamos continuar Nesse giro com as agências de publicidade De Cascavel e região Meu amigo, minha amiga Aninha Do lado da Karina e do Tiago A Karina fez uma propaganda Quando ela ia casar com o Tiago Eu falei Karina, você vai sair De licença casamento Olha lá Eu vou casar com o cara Mais bacana do mundo É verdade A gente ia visitar ela lá E ela falava Tô apaixonada Na tela do computador Era só foto de love you E o cara é um cara bacana Gente boa Conheci hoje Mas já tá aprovado Karina Além de atender muito bem A NTV do Nilson Sabe Você com o Tiago O Tiago tá correspondendo A expectativa Como sempre Ah, isso Então eu vou fazer o seguinte Olha Ô Tiago, pera aí Eu não vou te sacariar, Tiago Mas a propaganda que ela fez Precisa ter muito amor Se tiver amor Tá tudo resolvido Com certeza Tudo resolvido E por ela é mais fácil ainda É uma expressão espetacular Tá com o alvará pronto Vamos continuar o nosso giro Mas aqui o amor reina Olha meu amigo Minha amiga Omar Que bom que você teve essa ideia Você como o homem que comanda A TV Naipi Em Cascavel Ter essa ideia De comemorar o Dia do Mídia Regado a uma comida maravilhosa E bons amigos É, na verdade é uma ideia em conjunto Né, João? Todo mundo lá no escritório Aqui em Cascavel Teve essa ideia Fizemos o Boteco do Mídia Pra comemorar o Dia do Mídia Por isso estamos aqui Brincando, divertindo Rodriguinho Da Continental Giovanni Da G1 Nosso grande amigo Felipe Da Trend Volgar Grupo Volgar Né, Felipe? Estamos aí Se divertindo Brincando É um prazer estar com todo mundo Essa é a primeira De muitas Que estaremos juntos agora Agora vamos estar fazendo isso Meio direto E o prazer é nosso Estar recebendo nossos amigos aqui As feras da mídia Com certeza O Brasil O Brasil está sendo atendido Nesse momento aqui Porque esses caras aqui Se existe mídia boa Esse pessoal É muito cabeça pra isso Vamos continuar o nosso giro Mas fica registrado Que esses caras aqui São muito feras E agora vamos dar uma chegada Em uma das três lojas Da Carvoeira Em Cascavel Meu amigão Minha amigona Eu estou aqui Em uma das casas Da Carvoeira Estou com o Ivan Ivan, eu já separei A minha dose De inverno Porque os que você falou João Eu tenho muitos tipos De cachaças Muitas marcas De vinhos Mas essa barriquinha aqui Você falou que tem muita saída Mas dá vontade de levar mesmo Eu vou levar É, isso é coisa de primeira João É Carvalho Português Cachaça É especial pra cachaça E eu coloco cachaça E eu vou aquecer o meu inverno Acredito que um barril desse Dê pro inverno todo É Dependendo De bebedor O bom bebedor Ivan, e pra quem não bebe Você tem também Linha de cuia E de erva de chimarrão Muito especial, né? É, a gente tem erva Tem bomba Tem cuia Tem toda essa linha de inverno Que o pessoal Pra consumir A gente tem aqui Vem dar um conhecido Na loja aqui Vai ver que tem E vinho Você também tem Vinhos especiais Tanto vinho Que é artesanal Quanto vinho Também que você revende Coisa de primeiro mundo Sim, a gente tem O vinho que é o próprio Da loja aqui Que vem de Pinheiro Preto Santa Catarina Que é um vinho espetacular Tem pra degustação Na loja O cliente pode chegar aqui Pode pedir pra qualquer Um dos vendedores Eles vão servir Uma degustação Pra que ele possa Saber a qualidade do vinho Eu vou fazer uma pergunta Que não quer calar Muitas pessoas Vêm aqui Nas suas lojas Só pra passear Porque é tanta diversidade Que as pessoas vêm E acabam levando alguma coisa É, sempre vão ser Bem-vindos, João Todo cliente que quiser Cliente amigo A gente chama muito mais De amigo Então vem conhecer a loja Vem ver o que tem De mais novo Na área do churrasco Vem ver o que tem De bom também Se quer comprar produto Com qualidade Vem pra loja Da Casa Carboeira Que você vai gostar Bacana Vamos esperar vocês Em uma das nossas lojas Vou continuar com Minha barriga aqui E com meu amigo Ivan E você continue Com o nosso programa Muito obrigado Olha, quer desconto? Fala com o Ivan Em uma das lojas Mas agora Vamos continuar O nosso giro Com as agências De publicidade Do oeste Do oeste do Paraná Meu amigo E minha amiga Cautear Vocês estão com a turma Só de jovens A agência de vocês É pra frente É pensando o futuro É ajeitando Porque as pessoas Anunciem E tem muito resultado Exatamente Exatamente Essa é a ciência Essa é a ciência Mas de vez em quando Dá pra tomar uma Dá, dá sim E quanto mais toma uma junto Mais une a turma Mais une Mais unida E o trabalho só rende Olha aí Um brinde dessas feras Que esses caras aqui Sabem fazer acontecer Meu irmão Em matéria de publicidade Vamos continuar aí Com o nosso giro Olha Ô Timóteo Se alguém for lá Em Toledo Procurar uma agência De publicidade Vocês respondem Pra atender Nacional E internacionalmente Com certeza A gente hoje Tá com uma equipe Que atende Tanto no contexto nacional Temos clientes Em todo o Brasil Principalmente na parte Da mídia Televisiva Que a gente dá Um respaldo bacana E assim De uma forma geral Hoje com a de venda Na internet A gente sabe Que todos os clientes Estão buscando isso Vocês também Estão nesse mercado E outra Buscando oportunizar Os clientes Também a chance De aplicar o dinheiro E ter retorno Em função dessa verba O evento aqui É do mídia O mídia hoje Ele tem que ter Uma responsabilidade Muito grande Com o valor que é investido Então nós sabemos Quando o nosso cliente Tem uma verba publicitária Ele está buscando resultado E aí que a gente Tem que entrar Com um bom planejamento Entre mídia E a equipe aqui Aqui nós temos O nosso diretor de TI O Fernando Fernandão E o Wilson Com o nosso diretor de criação E vocês tomando uma junto Unem mais a equipe Aí temos mais Um diretor de criação Em Toledo E temos o nosso diretor Administrativo E aí a gente fecha Então Tanjulo Tanjulo é uma das melhores Pode conferir Que vocês querem São fera Meu amigo Minha amiga Ô Jarbas Você é um parceiro Da Rede Massa Como um parceiro De outros veículos Também Mas nosso parceiro Sabe A gente trata com carinho E você Tem a responsabilidade De cuidar De uma marca De uma empresa Muito 10 De uma família Muito 10 De gente trabalhadora Que é o Super Irani Isso mesmo Super Irani Que está há 44 anos Vai fazer esse ano Já aí no mercado De Cascavel Atendendo A população Muito bem recebida Com a população De Cascavel E contando Óbvio muito Com o teu programa Amém Sempre fiéis Ao nosso programa E tem também Um parceiro lá Que faz a Rádio Irani Que é o Ademir Soares Isso A nossa voz O Ademir Muito conhecido De Cascavel Isso Ele transmite Todo o carinho Da família Irani Para quem Se envolve Para quem vai fazer compra Mas também nós Como veículo Muito bacana Não legal E outra Quem está lá Vai fazer compra no mercado Ele está lá Com uma rádio ao vivo A gente está lá Comunicando Comunicando o preço Tudo Viu Então faz o seguinte Eu apertando tua mão Eu estou apertando a mão Do Genésio De toda a família Irani Do Daniel Da Maria De todo mundo Beleza Obrigado Valeu João Paulo Valeu pessoal Vem com Deus aí Olhe pro céu Veja o que te faz bem Que aqui embaixo A gente vive Com o que se tem E fila no sustém Direito a saúde nem Todos brigando Por uma internação E não tem pra ninguém E não tem pra ninguém Não tem pra ninguém E não tem pra ninguém Obrigado.